E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador e hoje vamos testar um formato diferente Sempre que sai um trailer novo, eu gosto geralmente de fazer uma análise de mil são dos detalhes do trailer Só que as peças publicitárias do Deadpool não tem credibilidade alguma, entendeu? É tipo tudo feito na zoeira, é tudo feito basicamente para você ser apegado como um fã Então vou testar o formato de react aqui com esse trailer do Deadpool 2 Porém já vou avisando que eu não gosto muito do formato de react para mim Pois eu não sou uma pessoa que fica impressionado muito fácil Ou que, nossa, se assusta e se impressiona e chora muito fácil com alguma coisa, a não ser Star Wars Então, sem mais delongas, vamos testar esse formato novo reagindo ao trailer de Deadpool 2 Eu tenho que pôr o fone primeiro aqui Eu tenho que desembolar o fone primeiro aqui Eu não estava preparado para esse formato 3, 2... Parece muito tanto essa parte aí, cara Por que será, hein? Dizem que esse ursinho que está pendurado nele ali é em referência à esperança, entendeu? Explosões, esse é o 73 Mas vamos colocar aqui, teoricamente, esse filme explora ele Depois eu falo disso Agora vem o fanservice, logicamente É incrível como que até no fanservice o filme não entrega porcaria nenhuma O trailer não entrega A Domino A Piu Piu Um monte de cena foda Deadpool chorando Dupiner chorando Sendo na cadeia O Deadpool mostrando a bunda Vanessa A Cigal Cego E o Deadpool sendo Deadpool Como eu disse, as minhas reações não são brilhantes para vocês Assim, falam Nossa, ele chorou com o trailer Mas enfim, vamos falar de algumas coisinhas aqui, por exemplo Primeiro que tem aquele detalhezinho no pé Que é igual o Andy com o Buzz Lightyear com o Woody Só que escreveu Wade Isso é um detalhe esporádico Deve ter alguns outros Trouxem outros easter eggs aqui Eu só falei isso porque E falando só do ursinho do Cable, cara É divulgado, sim Ou pelo menos a galera acha E tem essa sensação Que esse ursinho pode ser referenciado à Esperança Esperança Summers Se você não conhece quem é a Esperança Summers Ela é a primeira mutante que nasce Depois que a Feiticeira Escarlate Nega a existência dos mutantes, entendeu? Então ela é a esperança da raça mutante Para uma nova era E tem toda a saga dos Vingadores X-Men Que ela volta E ela luta contra a Fênix E tudo mais, assim A Esperança é um personagem bem bacana, entendeu? Dos últimos anos de quadrinhos, assim Que a gente tem sofrido um pouco Com novos personagens, assim A Esperança é um personagem muito legal E cara, pra falar do trailer efetivamente Do Deadpool 2 É que nem eu falei, é aquela loucura É aquela loucura, aquela gritaria Aquele fanservice Mas isso é bom por quê? Porque primeiro que não entrega nada do trailer Nada do que a gente vai ver no filme E segundo que demonstra O fanservice que todo mundo quer do Deadpool 2 Que é essa loucura Que é essa bizarrice todo o tempo, assim Sem o menor sentido Mas que vai fazer você rir pra caramba no filme, entendeu? Então, galera, não tem muito o que falar É isso aí Se inscreva no canal Vai ter muita coisa de Pantera Negra Agora que vai estar saindo Vai ter um vídeo especial Sobre a origem do Pantera Negra E vai ter crítica do filme também E além disso, logicamente Curta, compartilhe, favorite Sinalize Se inscreva no analisador Clique no sininho pra notificações de vídeos novos Tudo que sair Você tá sabendo no mesmo tempo Na mesma hora que acontece Curta Legião dos Vilões Que ajuda a gente bastante com o conteúdo também Comente sugestões Se você gostou desse formato Se quer que eu faça mais Tudo mais Então, galera, é isso aí Até o próximo analisador Então, galera, é isso aí